Olá, amigos do Esporte 10. Eu estou aqui com o meu amigo Milton e com o Léo. A gente vai conversar um pouquinho com o Miltinho aqui, uma parceria incrível, um trabalho incrível que vocês estão acompanhando aí nas imagens a corrida do Miltinho. Vamos contar pra gente aqui primeiro. Miltinho, como você conheceu o Léo? Conta pra gente aí do material que é usado pra essa corrida. Como que você conheceu, como que foi essa parceria que vocês fizeram e o início dessa dupla aí? Boa tarde, amigos do Esporte 10. Então, como o Vinícius estava falando, eu conheci o Léo através do professor Arthur, que vocês também já devem conhecer pelas matérias aí. Ele iniciou um trabalho na academia dele de acessibilidade e através disso foram surgindo cadeirantes nessa academia. E um deles foi o Léo. E o nosso amigo Arthur começou a correr com outro cadeirante, que é o Felipe, levando o Felipe nas corridas de rua de São José do Campos. Através dessa corrida, algumas participações o Arthur não podia, eu que levava o Felipe. E os outros cadeirantes, eles são lesionados, então eles conseguem se movimentar. Então eles entram numa bike que se chama handbike e eles conseguem se locomover através disso. E existe a categoria deles hoje, eles competem dessa maneira. O Léo é um diferencial, né? Ele teve paralisia cerebral, então ele não tem coordenação motora. Então o que a gente tentou fazer é levar o Léo para a corrida para que ele tenha uma inclusão social. Então da mesma maneira que os outros cadeirantes conseguem participar, então a gente começou a levar o Léo para participar das corridas. Mas as primeiras corridas, o Léo a primeira vez não quis ir. Ficou meio com vergonha, não quis participar da corrida, me deixou sozinho. E nesse lance do Léo não ter ido, os outros cadeirantes começaram a pegar no pé dele, ele resolveu participar da próxima corrida. E aí já estamos juntos há três anos correndo aí. Até fizemos uma bike especial para correr. Explica pra gente como é que é o sistema da bike, como é que funciona, o banco, até adaptado. Conta pra gente aí como que é esse material de trabalho de vocês aí na corrida. É, então, a gente viu a necessidade de estar fazendo uma bicicleta especial para poder correr através de um vídeo que passa muito na internet, que é da equipe Hot, né? É o pai que corre e leva o filho também, que é PC, né? E através desse vídeo a gente teve a ideia de construir essa bike, porque eu corria com ele na cadeira de roda normal e as rodas da frente ficavam balanceando muito. Então, pra gente poder ganhar um pouco mais de velocidade e tentar chegar ao nível dos outros atletas, era de desenvolver uma bicicleta melhor. Aí onde surgiu a parceria com o nosso amigo, o Dinho, da Ventus, ele que fez, projetou essa bike através de uma foto que ele tirou da internet e ele projetou. Esse banco quem fez foi o Pedro, o Pedro é o fiel escudeiro do Léo, é o cara que tá com ele de acordo. Vai conversar com ele daqui a pouco aí também. E ele que desenvolveu esse estofado através de um desenho mais anatômico pro Léo por causa da escurriose. Então a gente tentou deixar uma bike o mais confortável possível pra ele, porque o nosso desafio é sempre maior, né? A gente começou com provas de 5 km, depois passamos pra provas de 10, depois pra provas de 12, pra provas de 15 e já ganhamos meia maratona aí, a meia maratona internacional de São Paulo. E estamos treinando pra ver se a gente consegue uma oportunidade de correr a meia maratona de Buenos Aires agora. Fomos convidados pra correr a maratona de Nova York, mas ainda pra gente é um sonho um pouco distante, né? Até porque a gente tinha um pouco mais de tempo pra treinar, se dedicar um pouco mais nisso aí. E o Léo tem as outras atividades aí de área, que ele, pô, o cara é extremamente inteligente, faz pintura, faz fono, faz... O cara é o meu artista completo aí, faz outras atividades, além do que a gente tem uma academia também, né? E no caso aí, você que tá acompanhando ele aí, são quantos anos? De parceria já são 3 anos aí, 3 anos aí junto aí nessa corrida aí, e você falou pra mim que chega a alcançar e até 20 por hora, né? É, alguns momentos sim, né? Porque na subida é difícil, né? Às vezes, dependendo da inclinação, a gente chega até aí 5,5 por hora, às vezes, e eu nunca paro. E na descida, quando é muito descida também, diminua bastante a velocidade porque tem que segurar bem a cadeira, meu esforço também é dobrar, mas às vezes no final da descida eu consigo dar um pique maior e soltar um pouco a cadeira e juntar a minha velocidade com a velocidade da cadeira e eu consigo alcançar sozinho. Então já conseguimos aí uns picos aí de 20, 21 por hora aí. Miltinho, a aceitação do público aí, você que tá correndo na rua direto, passa na frente da academia, o que você acha, galera, pessoal que sempre... Eita aí, Miltinho, conhece, tal, depois vem perguntar pra você o que você tá fazendo, tal. Como é que você vê esse pessoal aí de fora, seus próprios amigos que te vêm comentando aí, a galera até que vê você que porta a Humanidade Especial, tá procurando isso aí, vem aumentando só e vem agregar isso com a galera de São José dos Campos que vê o seu trabalho e o que você acha que tá sendo, assim, pra cidade? Cara, muita gente para, muita gente elogia, muita gente também critica, tem gente que, pô, já aconteceu uma vez de eu ter que ligar na prefeitura e reclamar, o motores de ônibus jogou ônibus em cima da gente, fechou a gente na hora do treino, e acontece direto, mas, pô, na grande maioria as pessoas, meu, aplaudem, muitos pais já vieram até interferir no meio do treino e falar pra gente, meu, o que você tá fazendo, você tá expondo o cara? Eu falo, não, a gente não tá expondo, a gente tá fazendo uma atividade física, eu tô levando o cara pra rua, em vez de você deixar ele só dentro de casa, ele tá na rua, tá no meio da sociedade. Mas, em outros casos também, que as pessoas param, perguntam pra gente, meu, onde você fez essa cadeira? Será que eu consigo levar meu filho ou minha filha? Então, através do meu trabalho, desse trabalho que eu faço com o Léo, que é de correr, nossa parceria, já foram surgindo nas corridas agora mais participantes, entendeu? Então, mais pessoas estão encarando isso com mais naturalidade e tá aumentando o número. Até porque, quando a gente começou a correr, nós éramos sozinhos. E hoje, já tem agora, a gente tá quase criando já uma categoria pra gente poder disputar essa corrida junto, né? Então, antes era só a gente, agora já tem dois ou três participantes aí que já fizeram a cadeira e estão correndo também. Benefício que você vê aí pro Léo nesses três anos aí que você acompanhou aí. Conta pra gente aí a parte do Léo agora que você sentiu nesses três anos aí. Então, nós fizemos várias adaptações no treino. O Léo, é... O treino na academia em si, o Léo melhorou bastante os músculos, o Léo tá com mais tonos muscular, tem mais condição de ficar na cadeira, porque às vezes na rua tem muito buraco e o Léo balançava muito na cadeira. Hoje, não. Quando eu vejo que tá em bastante buraco, o asfalto é meio cheio daqueles buraquinhos, eu vou falando pra ele, Léo, contrai. Aí ele faz força, se contrai na cadeira, então assim... Porque existe o risco dele cair, né? Enquanto a gente corre. Então, se ele consegue contrair o suficiente pra gente passar os buracos, então isso melhora o nosso desempenho na corrida. E, pô, não tem tanto espasmo mais depois que começou a treinar, o cara fica com mais sorriso no rosto, tá menos inibido, conversa mais com as pessoas. Então, eu acho que o principal é isso, né? É... Ver o sorriso do cara enquanto a gente corre. Pra mim, é como se eu estivesse emprestando as minhas pernas pra ele. É isso aí. É um excelente trabalho aí pelo que o meu time vem fazendo junto com o Léo. A gente vai continuar acompanhando essa dupla aí no Sport 10. Sport 10, 10 vezes mais esporte pra você. A gente vai continuar com o Léo.